Olá pessoal, eu sou o Mano Mera. Olá pessoal, meu nome é meu grupo. Somos da Escola Estadual do Eduardo, aqui da cidade de Estrela Lagoa, e fazemos parte da terceira série. E estamos aqui para apresentar um projeto que vai dar a forma primitiva como higienizamos nossas mãos e nos protegemos contra o coronavírus. Esse protótipo não só faz uma, mas também duas funções. Além de higienizar automaticamente as mãos, identifica as pessoas que não se higienizaram. Deste modo, fazemos agora uma pequena demonstração de seu funcionamento. Em primeiro lugar, teremos um adulto sensato que irá se higienizar e logo depois passar para a sua sala de aula. Podemos ver que tudo ocorrerá de forma satisfatória. Agora, uma pessoa insensata ou no mínimo esquecida irá passar e ser entrada através de 4 vírgures e se fazer sua higienização. Deste modo, basta apenas voltar aqui, se higienizar e passar. Nosso projeto utiliza alguns produtos básicos, alguns objetos básicos da robótica. Utilizamos aqui apenas 4 vírgures, 2 sensores ultrassônicos, uma bombinha de arma e alguns jampers e um microcontrolador Model X. Além de um power-dipo para alimentar todo o trajeto. Então, este projeto de busca é de modo muito eficaz e claro de integrar a robótica com o tema proposto pelos encontros estudantes este ano, que é a economia criativa. Deste modo, ele é bem-vindo ser mais eficaz e também é mais barato do que um totem de higienização, daqueles mais convencionais que utilizam pedágio. Então, muito obrigada a todos que assistiram até aqui e a todos lá de uma semana. O projeto, ele é composto por 4 vírgures, 2 sensores ultrassônicos, um módulo relé, uma bomba d'água e um microcontrolador Model X. Vocês podem notar que quando colocamos a nossa mão embaixo dele, através do sensor ultrassônico, ele irá detectar a nossa mão abaixo e irá desativar o sensor do lado. Então, você pode passar livremente. Se por acaso não fizermos esse passo a passo, ele irá ativar o sensor e irá nos recordar de nos higienizados.